O BMW Group Brasil segue inovando quando o assunto é sustentabilidade. Agora, além de todas as ações já apresentadas pelas fábricas no Brasil, a Planta Araquari conta com a primeira unidade de combate a incêndio elétrica totalmente produzida no Brasil. Nós precisávamos de uma maneira de levar mais recursos de combate a incêndio para dentro da área produtiva e para isso a gente precisava de um veículo que fosse compacto o suficiente e com capacidade de carga suficiente para que a gente pudesse chegar com esses recursos lá. Então surgiu a nossa ideia de trabalhar com um veículo elétrico. Então esse caminhão foi adaptado para que pudesse suportar esse deslocamento de carga e tornasse ele um veículo seguro para fazer esse transporte dentro da nossa área. A Planta Araquari conta com a primeira unidade de combate a incêndio elétrica. Por ser compacto, o veículo possui eficiência em deslocamento e movimentação de suprimentos de combate a incêndio em todas as áreas internas com espaço restrito. Ele conta com motor elétrico e placas fotovoltaicas, por isso possui autossuficiência para locomoção, já que pode ser carregado nos tótens espalhados pela fábrica ou pela energia solar. Alinhando tecnologia e sustentabilidade, sua praticidade garante eficiência em combate a incêndios e a resposta rápida a emergências. Por conta da sua grande autonomia, possui condições de operar ininterruptamente durante os horários produtivos. O principal propósito desse carro é circular dentro das áreas produtivas. É uma área onde tem muita movimentação de pessoas e a gente precisa que ele possa circular lá dentro sem causar impacto a quem está trabalhando nas áreas. É um veículo que se tornou muito funcional para nós, pela baixa emissão de gases, não emissão de ruídos, capacidade de carga e facilidade de circulação dentro da área. O sistema de combate a incêndio possui dois cilindros com 150 bar, além de extintor e capacidade para 500 litros de água. A distância do jato chega a 13 metros e a vazão da água é de 50 litros por minuto. A pressão nesse jato é equivalente a de um caminhão grande de combate a incêndio. Além da água, a gente tem espumas, que são neutralizadoras de combustíveis. A gente tem equipamentos de emergência pré-hospitalar, atendimento médico. A gente tem equipamentos para derramamento de combustível, como mantas de absorção. Além de tudo, para captura de animais. Mas também dentro do veículo a gente carrega todos os EPIs dos bombeiros, ou seja, capacete, roupas de proteção, luvas, cilindros de gás para intrusão em atmosfera contaminada. É um veículo totalmente equipado para diversos tipos de emergência, das mais comuns, as mais inesperadas que a gente possa ter aqui na fábrica. Totalmente equipado e preparado para responder a vários tipos de emergências, a Unidade de Combate a Incêndio Elétrica possui zero emissão sonora e de gases poluentes, diminuindo o distúrbio aos ocupantes das áreas durante suas atividades e também minimizando o impacto ao meio ambiente. BMW Group Brasil. Pioneira em transformações.